O Lopo pode precisar de 300 quilos e o Lopo come tudo. O que está falando é o TG de Garopaba. O único que tem aqui em Garopaba é o nome. No Leste é mais três dias, depois do Vente Sul mais os quatro. E essa semana que vem aí, a semana de Setembro é a Semana da Miséria. É só isso aí hoje é de boa. Vai sair da televisão. Se quiser passar na televisão é só falar com aquele rapaz aí. Olha, já vi de bicicleta que é de pé não dá. Não dá pra passar, a casa do Nordeste é de Garopaba. A 80 km por hora. A pescarinha aí dá pra uma ou tipo a bala. É, a pescarinha assim tal vez em Setembro é comer pra não morrer. Tá ruim? Tá tudo jovem. Tá bom. O outro irmão lhe bateu novinuto. Pegou o dinheiro pra passar ele. Chegou a tremer as peças. Ele e o meu irmão. Eu fiz de outra pegadeira depois do motor para o bui.